A Prefeitura de Londrina entregou a primeira de 15 unidades básicas de saúde que estão em reforma. A população já recebeu atendimento hoje de manhã no Jardim Tóquio. Depois de três meses fechada para a reforma, a unidade de saúde do Jardim Tóquio reabriu para atendimento à população, que durante todo esse tempo foi atendida no Jardim Bandeirantes. Ficou bonito aí. O atendimento aqui sempre foi bom, agora vai ser melhor. Eu achei boa. A unidade básica de saúde do Jardim Tóquio recebeu nova cobertura, pintura, janelas, portas e vidros novos. Os pontos de infiltração foram eliminados e houve melhorias na parte hidráulica. A Secretaria Municipal de Saúde fez um cronograma para que o número de funcionários, como médicos e enfermeiros, seja suficiente para atender a população. Esse redimensionamento nós estamos reformulando, padronizando em todas as unidades. A padronização que estamos fazendo é assim, a unidade que tenha o mesmo porte, o mesmo tamanho, tem que ter o mesmo número de profissionais. Então esse redimensionamento está sendo feito e a necessidade de ampliação de vagas, se houver, iremos programar e planejar para os próximos anos. Essa é a primeira entrega das 15 unidades básicas de saúde que estão em reforma hoje no município. As UBSs do Aquiles Stengel e também do Distrito Guaravera serão reabertas ainda essa semana. Porém, a do Alto Maracanã e do Jardim Marabá só serão entregues a partir da segunda quinzena de julho. A do Jardim Marabá, que era para ser entregue agora também, foi feito o aditivo de tempo pedido pela construtora. Então para julho nós deveríamos ter a entrega do União da Vitória e do Marabá. Com isso, as outras 10 que iniciaram a reforma estão dentro do prazo também. A reforma das 15 unidades básicas de saúde custou cerca de 600 mil reais. Além dessas reformas que estão em andamento, o município está construindo outras 4 unidades básicas de saúde no Jardim Guanabara, Milton Gavete, Campos Verdes e Vista Bela. Além disso, também está em fase de construção uma unidade de pronto atendimento na Avenida Leste Oeste. É muito importante, porque Londrina é uma cidade que cresce e nós precisamos ampliar a quantidade de serviços, a infraestrutura para poder acolher a população de forma adequada. Então está tudo dentro do cronograma e logo teremos mais ofertas de serviços de saúde.